Salve, náufragos da web! Sejam bem-vindos a mais um Danificando React. Eu sou Daniel Gonzaga e a gente vai curtir o perfil número 8 do com Sede Song, no caso, né? Uma canção triste, produção Nancy Silves ou Silvas, não sei, enfim. Gente, vamos que vamos. Esse quadro da Pineapple tem trazido muita sorte ao canal, mais uma vez. E eu acho que esse vídeo vai fazer a gente bater os 500 inscritos. Então já vou pedir que você deixe o like, se inscreva no canal e, mano, faça a sua indicação aí, mais um vídeo de indicação, geral gritando meu ouvido aí, faz, faz, faz. Estamos aqui, demorou? Partiu reação e é nóis. Reação em 3, 2, o correto é bolacha no lugar de biscoito, 1, vai! Perfil, mais uma vez, Pineapple, né? Perfil, 8. Um salve, do com, Rio de Janeiro, Zona Oeste. Um salve pra todos os humanos que fazem o corre pelo certo. É nóis. Um salve pro meus saudosos irmãos, José Jorge e Oliveira Júnior. Um salve pros amigos que estão privados da liberdade, mano menor, mano danado. Muita fé em Deus pra geral. Liberdade cantará pros meus parceiros engaiolados. Vamos que vamos, mais um. Opa. Hein? 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 Chapa comigo nesse refrão? É jeito que sei bem como eu sigo, nem ligo pra vacilão, yeah. É, passei sufoco, escolhi o dom Pra tentar mudar de vida E o mundo fazendo som, fazendo som Chapa comigo nesse refrão Hoje eu sei bem como eu sigo Nem ligo pra vacilão Muita saudade de alguns irmãos Hoje eu acordei estilo um domingo de side song Ouviu dizer que eu não conseguiria Alguns disseram que meus planos não aconteceriam Não passei pano pra ter regalia Eu vi os manos se matando enquanto outros riam Tento entender toda essa analogia De achar que o certo é errado e se é patologia Não tem poesia ou tecnologia Que possa suportar mentiras sem ideologia Dei tempo ao tempo sem magia Nem cronologia, eu só deixei rolar Tô cem por cento hoje em dia Foquei na grafia Pronto pra subir, é firma prosperar E não adianta vir, pode tentar vir Não vai conseguir Nada pode me parar Eu vou lutar igual zumbi Vocês podem até rir Pode até ferir Pode vir Nada vai interferir A minha missão Eu vou cumprir Ei, chapa comigo nesse refrão Hoje eu sei bem como eu sigo Nem ligo pra vacilão Mano Esse é o som que virava uma bad Mas é legal E o mundo fazendo som Fazendo som Chapa comigo nesse refrão Hoje eu sei bem como eu sigo Nem ligo pra vacilão Muita saudade de alguns irmãos Isso é live Vou dar live Vou dar live Toma E continuo do jeito que eu sempre estive Os que me chamam de play Mas teve mais do que eu tive Antes de falar de mim Estuda mais me economize Fazer rap é bem facinho Rap foda pra quem vive É Babulho é louco Tipo gente que nós faz Cê mexe em escroto Tua mina mexe é sagaz Eu quero paz Mas não aceito trairagem Se cruzar o meu caminho Eu vou ter que cobrar passagem Chapa comigo nesse refrão Hoje eu sei bem como eu sigo Nem ligo pra vacilão Yeah Passei sufoco Escolhi o dom Pra tentar mudar de vida E o mundo fazendo som Fazendo som Chapa comigo nesse refrão Hoje eu sei bem como eu sigo Nem ligo pra vacilão Não Muita saudade de alguns irmãos Hoje eu acordei Estilo Um domingo De ser que são Top Mano Arrepia tudo Mano Primeiro perfil do Mano Primeiro vídeo do canal Foi o perfil do Coruja Tá ligado E mano Só Good vibes Tá ligado Da Juie Mano Estouro Xamã Da hora Mano Chinaski Sem falar Bob Mano É um dos melhores Mano Um dos melhores trampos Que tá tendo aí no cenário Mano Vou fazer um comentário Só regular aqui Ajustar a câmera Demorou? Então negado Tô aqui de país de santo Pra falar que mano Já tinha mentalizado Já tinha pai galo Já tinha mentalizado Que o sonho ia ser da hora Mas caramba mano Que good vibe Mano Fiquei feliz Não sei lá É o nome Sad song Imagina que seja uma bad Mano Aquele mesmo padrão De videoclipe Que a gente já conhece Da câmera girando E o cara girando ali Naquela dança Tá ligado É muito da hora Com o cara sempre Sempre ali tipo Acima da câmera Pra dar aquela impressão De grandiosidade Do artista Mano Mais uma vez Dando certo E mano Não sei quando eu vou cansar Desse estilo Tá ligado É simples E os caras produzem Um som de qualidade Mano Beat É a segunda vez Que essa mina No caso Acredito Faz um beat Tinha feito o primeiro Perfil Agora ela faz Desse de novo E mano Que da hora Que trampo da hora Esse até Eu gostei até mais Desse beat Do que Do primeiro Que é o Chinaski Apesar que Aquele é bom Mas esse Sensacional Mano Do KON Mano Que letra Conheci ele No Poetas 2 Depois Depois mano Teve o som Com O ADL E mano Teve São vários sons Do cara saindo Aí mano De qualidade Tá De parabéns Do KON Mano Sucesso Prosperidade Moleque Mano Muita referência Ali Falando de vida Falando de superação Acima de tudo De continuar a caminhada Honrando quem ficou Pelo caminho Tá ligado Se alguém não deu certo Ele leva junto Dele aquele sonho Assim Pelo menos foi O que eu senti E isso é muito da hora Eu acho isso muito Sincero Da parte dele Mano De verdade Muito pesado Curti Enfim Gente Muito obrigado Pela presença De vocês aqui Eu vou pedir Que vocês deixem o like Que vocês se inscrevam No canal Não deixa de comentar Aí embaixo O que você achou Desse vídeo Se você tem alguma indicação Demorou Estamos chegando ali Perto dos 500 inscritos Mas vamos que vamos Assim que sair os 500 inscritos A gente já mete aqui Uma live Pra fazer aquela troca De ideia De energia Ah lembrando Tem o grupo do WhatsApp Tá no link Também da descrição Pra vocês entrarem Demorou Partiu Ficamos por aqui Até uma próxima E salve